Caralho, os caras tão imitando todo mundo? Oxi. Até eu fazendo um pulo lá, o cara imita, mano. Né, fez uma música aí pra alguns caras aí da televisão brasileira aí. Eu, o Rariel e o JP. E eu vou entrar também. Eu vou rirar também. Mandando um salve pros caras? É, mandando aquele salve de malandro pra ele se tocar aí que tá batendo a nada, né. Entendeu? Dando bundada nas ideias. E aí, tem uma pergunta aí. O que você tem a falar desse cara aí, mano? Como que é o nome dele? É, o que você acha? De que? Dois bate. Dois bate? Vem com o papo reto aí, tio. Papo reto? Não tem nada contra não, pai. É isso, mano. Tem que plantar uma paz. Ele já tá meia restaurante, mano. De boa, sabe? Tem que plantar uma paz, cruzado. Sabe o que ele falou pra mim? Ó, a única coisa, a única coisa que eu tô ligado. Ele pediu pra mim passar pano pra ele na favela. Ele falou, ei, bro, você passa um pano lá na favela com seus amigos pra mim? Não, calma aí, não, calma aí. Eu tenho gravado aqui no... O Branco, Cezinho. É, coisa séria, coisa séria. Se liga. Não, o cara no canto dele não é nosso, cara. Sim, sim, pai. Tem um bagulho aqui que eu sei que esse corte vai estourar pro bate. Grava aí. Quando a mídia veio em cima de nós, correto, pai? Falar que nós era criminoso, que nós tava associado com uma par de coisas. Que nós provocaram mentira. Todas as mídias possíveis mostrou nós lá, certo, pai? E quando mostrou, várias pessoas acharam que nós era marginal. Tipo, até mesmo minha tia, tá ligado? Que mora longe, que não tem que conviver comigo. Várias pessoas, porque, tá ligado? Eles já acreditam o que passa na tela. Sim, sim. E tipo, nós provou que nós não tava nada a ver. O processo foi arquivado, eu, Salvador, Hariel, todos os MC que estavam envolvidos foram inocentados lá, pelo que minha advogada disse lá, entendeu? E a mídia não mostrou isso, tá ligado, irmão? É isso que é foda. Porque quando o Pique, ah, vou fazer ali pra ganhar mídia em cima dos moleques ali, é bom, tá ligado? Tipo, várias pessoas que, pum, pai. Vários pais de família que vê nós. Vários, pum, já naquele tempo que soltou lá na minha, certo que você falou? Nem fiquem ouvindo esse mano aí, não. Ou então até mesmo vários familiares nossos. Minha mãe me ligou chorando, pai. Tá ligado? É vários bagunhos. Os caras invadindo as casas, né? Sim, os caras invadindo as casas. Minha mãe me ligou chorando. Tanto que na música que eu fiz, tem o áudio da minha mãe, pai. Minha mãe me ligando, chorando. O que que tá acontecendo? Pá, o que que você tá fazendo? Cê é louco, pai? Corriu pra caralho. Dez anos aí querendo ir atrás do meu sonho, pai. Pra quando nós conquistar os bagulhos. Isso aí como... Mas isso aí é história de resistência. Tem a associação ao crime, esses bagulhos. Esses bagulhos não é da hora, tá ligado, mano? Isso aí é história de resistência, de superação de... Que, meu mano, depois viram que o YouTube dá dinheiro, tá ligado? Aí viram que seu dinheiro vem de lá, mano. Não, então, tipo, é por causa disso mesmo. O YouTube, Spotify e outras plataformas. Não tenho nada contra, tá ligado? Só pra não cortar nossa linhagem aqui, não tenho nada contra o bate, certo, parça? Nem eu. Não tenho nada contra, ele faz o trampo dele. Tipo, o que manda ele fazer lá, ele faz, entendeu? Mas comigo mesmo, tá ligado, pai. Não tenho nada contra não, pai, entendeu? Comigo é só as vezes. Se ele ficar suave, eu fico suave, mas... Das outras vezes lá, é por causa que ele veio me cutucar, mas eu também nem quero mal dele. Não é, pai, entendeu? Porque não vale a pena também querer mal de ninguém. Não, nunca pode exigir mal pras pessoas, senão o mal volta pra você mesmo, né, mano? Não tem essa. Mas eu só acho que ele devia ter mostrado, né, irmão? Então... Lá que nós era inocente, pá. Pensa, quantas famílias, quantos pais de família não viu aquilo, nossa lata lá? Não, e se isso aconteceu com você, quantas pessoas talvez já não foi julgada ali, tá ligado, inocente, na caminhada? É... Não só foi você, tem várias que passou por isso também, né, meu mano? Não, entendeu? Então, isso foi a única coisa de, tipo, quando eu falo o nome bate assim pra mim, eu só lembro disso, tá ligado? Porque, porra, só... Um lá no bagulho lá que quando nós me provou que não tinha nada a ver, não falou, mas na hora de falar... Sabe qual que é a fita, cuzão? Tá ligado? É um universo diferente, o cara não viveu o que nós vivemos, o cara viveu, o cara enxerga o mundo de uma forma, ele fala lá na parada, lá no programa dele, mas tá ligado, o bagulho é... Cada um na sua, cuzão, o bagulho é... É isso mesmo. Cuidado da nossa família, nossos pessoais, esses bagulho é perreco, é só atrasar nós. É isso mesmo, tá ligado. Então... Obrigado.